. 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 Chegada forte do Linense, Alex Barros Bola sobrou pro Rafael Chorão Rafael Chorão adiantou, você revê Esse é o lance do golo Alex Barros, Rafael Chorão Levantamento Toque de cabeça Chega por ali, é o Thiago Humberto Aí o Alex Barros, Rafael Chorão Colocou na frente Saiu o goleiro E o toque do artilheiro do time do Linense Thiago Humberto Faz o sétimo gol dele na temporada O sétimo gol dele na Copa Paulista Abre a contagem o Linense Amplia a vantagem, né? O Linense que já joga por dois resultados iguais Aí você vê o Carlão Saiu nos pés ali do Rafael Aydar foi mais esperto Rafael tocou por cobertura ali A cavadinha E o Thiago Humberto balança as redes do Nacional Na frente o Linense Um a zero, Fabrício A entrada do Rafael Aydar O Aydar A entrada do Rafael Aydar já surtiu o efeito Ele fez o cruzamento para o gol do Clube Atlético do Linense Diga, Fabiana Mengor O Nacional mudou Já saiu o número 6, Caio E entrou o 16, Caju Caju 16 no lugar do Caio Aí você estava sentindo fisicamente, né? Desde aquela entrada, aquela dividida com o Rafael Chorão Saiu aí o Caio Mendes Para a entrada do Caju Para o 16 No campo pesado, né? O jogador É o caso do Caio Mendes, né? Aquela dividida ali Ficou sentindo dores Aí o Tuca Guimarães Faz a alteração Colocando o Caju no lugar do Caio Substituição boa É aquela que dá certo, né? Enfim A entrada do Rafael Aydar Acabou dando resultado favorável Para a equipe de Linense É do Nacional E empata a partida A equipe da Capitão, hein? Aí você vê no detalhe Jogador Arnon Jogador que sempre desce, né? Nessas jogadas aéreas Toque de cabeça Chute para o gol Recebeu e tocou no canto No canto direito do goleiro Reinaldo Por outro ângulo, ó Camisa 10, Emerson É, o Emerson foi o primeiro que chutou O Emerson me E depois Houve uma complementação Houve uma complementação Camisão assim Tomada de ângulo mais A impressão do Caju, né? Aí o número 16 Não, o Jorge Mauá Jorge Mauá Aí você vê no detalhe O Jorge Mauá As câmeras da Rede Vida Buscaram ali o Jorge Mauá Em faro de artilheiro Jorge Mauá Jorge Mauá que faz o sétimo gol dele No campeonato Ele é um chute ali Do Emerson me E o Jorge Mauá E empata a partida Linense E um nacional também um E o nacional Gostou do jogo? Será, ó Partiu o Caju Pela direita Recuperação do Linense Nacional vai em busca De mais um gol O empate favorece A equipe de Lins E esse é o jogo Mais dramático, né? Sistema de mata-mata Porque é interessante Essa fase do campeonato Cruzamento do Alex Bagos Pegou de primeira O jogador do clube Atlético Linense Na chegada Vamos rever, ó Cruzamento do Alex E de novo O Thiago Humberto Tem faro de artilheiro Esse Thiago Humberto E prova que é bom definidor Linense 2 Nacional 1 Fabrini Grande tiro do Thiago Humberto Desempatando a partida Pegou de primeira Bateu de chapa De pé esquerdo Mandou a bola Para o fundo Da meta Do goleiro Cardão do Nacional Aí buscar lá dentro Cardão Grande jogada Do clube atlético Linense Foi muito efetivo Na construção Da jogada E na complementação Do lance 2 a 1 Para o Linense É na descida Mais uma vez A participação Do Alex Bavos Vem pela esquerda Participou no primeiro gol Da equipe de Linense E agora No segundo tempo Gol Do Nacional É o gol de empate Da equipe da capital paulista Comemora o Jaime Aí incentiva os companheiros Reveja O toque de cabeça Toque de cabeça do Jaime O gol deve ser acreditado para ele Vai ser acreditado para ele Houve ali um desvio Mas desvio no meio do caminho Do jogador do Linense E o Jaime Aí você vê Subiu Testou Como acabou tocando No Juninho Ortega Do Linense Mas a ação do gol O toque de cabeça Foi do Jaime Gol do Jaime Empate do Nacional Desce o Linense E o jogo fica empolgante Fabrício Com o marcado Aos 25 minutos Do segundo tempo Ainda tem muito jogo O Nacional despertou Está apertando A equipe do clube Atlético de Linense E acaba empatando Com o jogo Que praticamente Estava perdido Para o Nacional O Nacional reagiu Despertou E chegou ao gol De empate Mericidamente Gol do Nacional É o terceiro gol Do Nacional Mas jogada parecia Ser despretenciosa Houve aí o desvio Do Everton E o Everton Zagueirão foi para a área Olha o reveja Levantamento O Everton desviou Tirando do goleiro Reinaldo E o Nacional Agora coloca Ele Nacional Na semifinal Por enquanto Na Copa Paulista Com esse gol Com esse desvio Do Everton Nacional 3 Linense 2 Comemoração Dos jogadores Do Nacional O goleiro Reinaldo No chão Sendo atendido E o Nacional Faz o terceiro gol Esse placar Interessa A equipe da capital Fabrício Parabéns ao técnico Tuca Guimarães Que no primeiro tempo Deixou o time Muito recuado E dominado Completamente Pela equipe Do Linense Segundo tempo O Nacional Mudou A sua proposta De jogo Foi para cima Empatou o jogo E agora Desempatou Por quê? Porque o Nacional Foi para cima Do clube atlético Linense Acreditou Na vitória E está vencendo Um jogo Que parecia Praticamente Perdido A reação Do Nacional Foi uma reação Espetacular Dentro do jogo Tornando o jogo Mais ou menos Um jogo Ótimo A esta altura Dos acontecimentos Trinta e sete minutos Trinta e sete minutos De jogo No segundo tempo O Nacional Passa à frente Do clube atlético Linense Agora vai ficar A coisa vai ficar Feia para a equipe Do clube atlético Linense Vamos ver Como o Nacional Vai se comportar Depois de passar À frente Gol Do Linense Rafael Aydar Empata o jogo Os jogadores Do Nacional Ficam reclamando Com arbitragem Possível Posição De impedimento O assistente Deu como posição Legal Reveja O chute Do Rafael Chorão O desvio E o Rafael Aydar Balança A rede do Nacional Empata a partida Coloca o Linense De novo Na semifinal Da Copa Paulista Jogo emocionante Reveja Confusão Paulo Confusão grande É O Nacional Fica pedindo Possão De impedimento Ali do Rafael Aydar É um lance Difícil Para o assistente Realmente O Fabrinho O Tuca Guimarães Veio aqui para o banco Do Linense Muito irritado A confusão Tá grande É o Tuca Guimarães Com o Moisés É grande Ah Um empurra Para lá Empurra Para cá Um jogo Desse aí Os nervos Ficam a mil Um jogo Emocionante Um jogo De seis gols Primeiro tempo Tranquilo Para a equipe Do Linense O Nacional Reagiu Na fase complementar Passou a frente O Linense Conseguiu um empate E que provocou Todo esse tumulto Que o telespectador Está vendo O árbitro vai ter trabalho O assistente Está sendo ali Pressionado Pelos jogadores Do Nacional Atlético Clube Por enquanto Não observamos Nenhuma agressão Em cima do bandeira Apenas palavras Com uma pressão Em cima do bandeira Jogadores do Nacional Pedem que o bandeira Assinale ali Impedimento E volte atrás Do gol Assinalado Pela equipe Do Clube Atlético Linense Agora jogadores Reservas Do Nacional Estão de cabeça Mais fria Entram ali Do bolo Para afastar Os companheiros Afim de que o jogo Seja reiniciado Vamos ver O que vai determinar O árbitro da partida Douglas Marcucci Que pegou aí Um rabo de foguete Para apitar Esta noite Na cidade de Lins Um jogo dramático Um jogo emocionante Foi um lance Polêmico mesmo Né Fabrício No momento da partida Do Rafael Chorão Rafael Aydar Realmente estava ali Pouco à frente Ou na mesma linha É uma situação Muito difícil Para o assistente Que validou o gol O assistente Na visão do assistente Rafael Aydar Estava na mesma linha Do último homem Da zaga Do Nacional Entendeu Como gol legal Jogadores do Nacional Ficam inconformados Né Fabiana Isso O que eles estão Reclamando bastante Aqui Que eles não se conformam Falando que o jogador Do Nacional caiu E os do Linense Não devolveram a bola Por isso que saiu o gol É o que eles estão Brigando bastante Aqui Tem duas reclamações Também aí O Arco vai expulsar a gente Tá com o vermelho na mão É o Moisés Hélio Com o Duca de Maranço Os dois treinadores Batendo boca Os dois técnicos aí Exasperados Principalmente o técnico Do Nacional Tá expulso o Caio O Caio já havia sido substituído Se o Nacional passar de fase O Caio Com a suspensão Cai o Caio E o Duca de Maranço Tá expulso Dois treinadores Então inspirou esse técnico São duas reclamações Então Uma muito bem observada Pela Fabiana Aquela história dos jogadores Eles têm um código de ética Entre eles Agora Dá a bola pro adversário Ou não É uma discussão E a outra No momento da batida O Rafael Aydar Estaria à frente Ou não Do último jogador De defesa Do Nacional Atlético E aí E o jogo tenso Não, o jogo de mata-mata O placar de 3x2 Favorecia o Nacional Todos os ingredientes aí Pra toda essa confusão Finalmente Parece que A situação está controlada Tá saindo aí O Duca Guimarães Técnico Do Nacional Atlético Clube Tem mais um cidadão ali Do Nacional Atlético Clube Deve ser da comissão técnica Tá dando orientação Para os seus jogadores O jogo está pagando geral E vai saindo Tá aí o Duca Guimarães saindo Moisés Egert Também saindo Os dois treinadores Expulsos de campo O Linense Empata o jogo 3x3 E vamos Ver o reinício Da partida 47 minutos Tivemos aí já E outro abacaxi Para o árbitro descascar Favorecia E quanto que ele vai dar de acréscimo Ele vai ter enxerdeira também Dependendo do acréscimo Dessa situação Se ele der Minutos de acréscimo Diga Favorecia Só para ficar claro Foram expulsos Os dois treinadores Os seis Do Nacional Caio E também O auxiliar técnico Do Nacional Pita Também foi expulso O auxiliar técnico Então foi aquele Que andou no meio do campo É aquele que demorou A sair Os torcedores Começam a dizer Eliminado Os jogadores Do Nacional O Nacional Agora precisando Do quarto gol 10 minutos De acréscimo Levantava de pé esquerdo E vamos ver O que vai dar Autorizado o Carlão É o último lance Se o Nacional Não fizer O Linense Estará classificado Levantou Toque de cabeça Nas mãos Do goleiro Galete E terminou o jogo Classificação Do clube Atlético Linense Linense 3 Nacional também 3 E o Linense Jogava por 2 Resultados iguais Agora o Linense Espera o vencedor De pé na Polense Independente de Limeira Que se enfrenta amanhã O que será que se enfrenta amanhã Deus presumably Segundo Caio Santíssimo Talhando Ele Alfa Cerra Leta O do Tor